E olha, o Ministério da Educação soltou hoje cedo a lista dos selecionados no Sisu, que é o Sistema Unificado de Seleção, né pessoal? Que é a porta de entrada de muita gente para a Universidade Pública por meio da nota do Enem. Separei as informações para a gente aqui no telão, olha só, são 239.601 vagas. Se você quer consultar então se o seu nome foi escolhido ou de algum parente, é só acessar o site sisu.mec.gov.br. Vamos aos prazos aí para isso. Primeira chamada foi hoje. Matrículas começam amanhã e seguem até o dia 7 de fevereiro, viu? Depois das matrículas tem a lista de espera que vai ser realizada de 30 de janeiro até o finalzinho de 7 de fevereiro. A gente coloca aqui 23h59, é só para você entender que assim que passar a meia-noite você já perdeu esse direito. As convocações para matrícula real no dia 9 de fevereiro de 2018 é uma boa chance, uma oportunidade e tanto para quem busca aí uma vaga no ensino superior e usou a nota do Enem para se cadastrar no Sisu.